E, de forma presencial, nosso querido amigo, deputado, professor Irineu. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário Legislativo. Oficio do Sr. Maurício Gonçalves Nazaré, vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes e Logísticas do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de Dias 19 de 5 de 2021, solicitando a essa Casa medidas a serem adotadas para minimizar os impactos econômicos decorrentes da pandemia do Covid-19 nas micro, pequenas e médias empresas. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados em seguida. Projeto de lei 2.292 de 2020, em turno único, deputado Bernardo Mucida. Projeto de lei, projetos de lei números 2.503 de 2015 e 1.528 de 2020, ambos no primeiro turno, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projetos de lei números 693 de 2015 e 4.792 de 2017 e 1.462 de 2020, todos no primeiro turno, deputado Tiago Cota. A presidência torna sem efeito a redesignação de relatoria do projeto de lei 2.035 de 2015. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.157 de 2019, primeiro turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Sou o relator e passo a emitir o meu parecer. Projeto de lei nº 1.157 de 2019, comissão de desenvolvimento econômico, relatório. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei em epígrafe visa alterar o parágrafo fundo do artigo 3º da Lei nº 13.768 de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle direto e indireto do Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original. De desenvolvimento econômico e de administração pública. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inc. 8º, alínea D, do regimento interno. Fundamentação. O projeto, em estudo, tem por objetivo modificar o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 13.768 de 2000, que dispõe sobre a propaganda e publicidade promovidas pelo governo do Estado. Essa mudança visa possibilitar a divulgação da cultura do turismo e da gastronomia de Minas Gerais. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça interpretou que a matéria dá maior densidade normativa ao princípio da publicidade, que é disposição constitucional. E entendeu também não haver vício de ordem formal nem de iniciativa desta forma. Concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Dessa maneira, se a modificação do contexto da atividade turística permite ganhos rápidos, como já registrados por lugares como a Islândia, que tem, em poucos anos, se tornou um dos principais destinos turísticos mundiais, também faz com que a localidade que não se promovam de alguma maneira possam ser resvaziadas também rapidamente. Assim é que, tanto empresas privadas como associações privadas e também governos têm atuado de forma a promover seus destinos e produtos turísticos, de forma a atrair turistas com o objetivo de apoiar o desenvolvimento econômico. Desse modo, é inadequado não haver a isenção expressa da divulgação turística, cultural e gastronômica das vedações das atividades de publicidade instituídas pela Lei nº 13.768, de 2000. Além disso, possibilita a realização de campanha também em outros países. É sabido que o turista internacional é o que, em média, tem maior gasto e, consequentemente, maior potencial de geração de renda em nosso território, além de promover o intercâmbio cultural e científico, entre outras possibilidades. De fato, como lembro o autor, recentemente houve a isenção da exigência de visto para a entrada no Brasil de turistas dos Estados Unidos e da Austrália, com aumento quase imediato de sua visitação. Dessa forma, é essencial a divulgação de Minas Gerais, também no exterior, de forma a atrair esses turistas normalmente após passar o momento atual de crise no turismo causada por razões de natureza sanitária. Dessa forma, e considerando parecer favorável da comissão jurídica, não julgamos adequado obstar a tramitação da matéria nessa Casa. Como conclusão, pelo apresentado, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.157, 2019, em primeiro turno, na sua forma original. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Bom dia, presidente. Eu voto sim. Bom dia, deputado Fábio. Obrigado. Essa presidência vota sim a favor do... Aprovado o parecer. Gostaria de destacar aqui, mais uma vez, a presença do autor dessa matéria, deputado Mauro Tramonte, que faz um brilhante trabalho em nossa casa. Agora... Nós temos um segundo. Projeto de Lei nº 1.462, de 2020, em primeiro turno. Autor, deputado Bruno Enger. Relator, deputado Thiago Cota. A presidência voca para ser a relatoria da matéria. Sou relator e passo a emitir o meu parecer. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.462, de 2020, Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatório. De autoria do deputado Bruno Enger, O Projeto de Lei em Epígrafo visa regulamentar, no âmbito do Estado, No artigo 3º, inciso 1º, Parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Lei de Liberdade Econômica, para classificar atividades de baixo risco. A proposição havia, inicialmente, sido anexada nos termos regimentais Ao Projeto de Lei nº 938, de 2019, Com a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 938, de 2019, Decisão da Presidência, de 4 de 2 de 2021, Determinou que fosse a matéria distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Desenvolvimento Econômico e de Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça Concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade Na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber, parecer, Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, Parágrafo 8º, alínea A, alínea C e alínea D, do Regimento Interno. É importante ressaltar que este projeto se insere em um contexto nacional De busca de simplificar a ação dos requisitos burocráticos Associados às atividades produtivas, de fato, Segundo o Banco Mundial, entre 190 países, O Brasil ocupava, em 2020, a posição de 124 na facilidade de fazer negócios. O país se encontra especialmente mal em aspectos como Abertura de empresas e obtenção de alvarás da desconstrução, Estando, respectivamente, nas posições 138 e 170. Trata-se de cenário que dificulta o empreendedorismo E atividade econômica com impactos negativos para a criação de empregos e renda, E geração de renda. O projeto em estudo busca, sim, apontar dentro do espaço delimitado pela norma federal, O que vem a ser atividade econômica de baixo risco em Minas Gerais. Para tanto, dispõe de anexos exemplificativos, De ramos produtivos classificados, Como de baixo risco, Determinando ainda que outros podem ser dispensados De atos públicos de liberação de ofício ou de requerimento. Destacamos que, em audiência pública realizada por essa Comissão de Desenvolvimento Econômico Em 10 de setembro de 2019, Diversos parlamentares representantes dos governos federal, estadual, Especialmente representantes do setor privado, Classificaram as medidas advindas da Lei de Liberdade Econômica Como importante avanço. Cumpre ressaltar que a pandemia de Covid-19, Que tanto impactou o setor produtivo, Torna ainda mais importante A facilitação da atividade produtiva, Exatamente a finalidade que é buscada pelo projeto em estudo. Apontamos ainda oportunidades de melhoria no texto da matéria. O texto original, bem como o substitutivo primeiro, Trazem um rol exemplificativo de atividades abrangidas Pelo reconhecimento de baixo risco. Julgamos, no entanto, que tal minúcia é típica de regulamento. De fato, o Decreto 48.036 de 2020 Define que a classificação de risco será divulgada por órgão especializado, Que, no caso, é o Comitê Gestor da Rede para a Simplificação do Registro E da Legalização de Empresas e Negócios do Estado de Minas Gerais, Que é coordenada pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Juseng. Ao se fazer remissão a regulamento, Buscamos evitar possíveis conflitos Entre o rol de atividade de baixo risco definido pela lei. Ainda que exemplificativo, E as atividades, assim, classificadas pelo órgão especializado, Que é Rede Sim Minas Gerais, Atualmente, o regulamento vigente sobre a matéria É a resolução número 2 do Comitê Gestor da Rede Sim Minas Gerais, Publicada no Diário Executivo de 2 de 6 de 2021, E que abrange 701 atividades econômicas. Assim, e ainda de forma a incorporar os aperfeiçoamentos Trazidos pela Comissão de Constituição e Justiça, Apresentamos o Substitutivo nº 2. Conclusão. Diante do esforço, Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1462, de 2020, Na forma do Substitutivo nº 2, A seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Regulamenta, no âmbito do Estado, Do artigo 3º, parágrafo 1º, Do inciso 3 da Lei Federal nº 13.874, De 20 de setembro de 2019, A Lei de Liberdade Econômica para classificar Atividades Econômicas de Baixo Risco. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, No artigo 1º, A classificação de atividades econômicas de baixo risco No âmbito do Estado para fins de atendimento Ao disposto no artigo 3º, Parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal nº 13.874, De 20 de setembro de 2019, Lei de Liberdade Econômica Obedecerá ao dispositivo nessa lei. Artigo 2º, Consideram-se de baixo risco As atividades de risco leve E irrelevante Ou inexistente, Conforme o regulamento elaborado Pelo Comitê Gestor da Rede de Simplificação De Registros E da Legalização de Empresas e Negócios Do Estado de Minas Gerais. Artigo 3º, As atividades classificadas como de baixo risco Poderão ser exercidas Por pessoas naturais ou jurídicas Dispensados os atos públicos de liberação. Parágrafo 1º, São atos públicos de liberação Os previstos no parágrafo 6º Do artigo 1º da Lei Federal nº 13.874, De 2020 e 2019. Parágrafo 2º, O direito previsto no CAPT É oponível à administração pública estadual. Artigo 4º, O Poder Executivo notificará O Ministério da Economia Sobre o conteúdo dessa lei Em que, Em até 30 dias após a sua entrada em vigor, Conforme disposto no inciso 3º Do parágrafo 1º do artigo 3º Da Lei Federal nº 13.874, De 20 de setembro de 2019. Artigo 5º, Essa lei entra em vigor A partir da data de sua publicação. Em discussão, parecer Em votação, parecer Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Voto sim, presidente. E o deputado Thiago Cotto Também voto sim. Portanto, aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase Da ordem do dia Que compreende a discussão E a votação de proposições Que dispenso a apreciação do plenário. Cadê eles? Projeto de lei De 2.292 de 2020. Em turno único, Declara a utilização pública Da associação dos municípios Do circuito turístico Caminhos Verdes de Minas. Caminhos Verdes de Minas Com sede no município de Rio Novo. Autor, deputado Charles Santos. Situação. Parecer pela aprovação Com a emenda nº 1 Da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Bernardo Mucida. A gente já põe direto em votação. Em discussão, projeto. Em votação, projeto de lei Como Projeto de lei pelo processo nominal Salvo a emenda. Os deputados, cada um por sua vez Respondam sim, não ou em branco Conforme queiram votar a favor Contra ou em branco. Como voto, deputado Professor Irineu. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Fábio Avelar. Sim. Eu, deputado Thiago Cota, Voto sim. Portanto, aprovado o projeto. Em votação, a emenda nº 1 Da Comissão de Constituição e Justiça Em processo nominal. Como vota o deputado Professor Irineu. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim, presidente. E o deputado Thiago Cota, Voto sim. Portanto, aprovado o projeto. Aprovado a emenda. Aprovado, portanto, o projeto Com a emenda nº 1. Pode. Faremos a votação dos requerimentos em bloco, portanto, farei a leitura individual de cada um E votaremos em seguida. Requerimento 7.180 de 2020, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações Com o senhor Felipe Condé Alves Pela recente eleição para o cargo de presidente da Associação Do Circuito Turístico das Águas Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 7.181 de 2020, turno único. Requer seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providência para que seja solicitado ao Governo Federal a transferência da gestão dos parques, parques e aquícolas localizados em Minas Gerais para o Governo Estadual, conforme dispõe o Decreto Federal 10.576 de 2020. Autor, Deputado Alencar da Suveira Juno. Requerimento 7.192 de 2020, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a vinícola Maria Maria Pelo excelente resultado obtido no Prêmio Decanter World Wines 2020 com o rótulo Eva Medalista de Bronze entre as mais de 16 mil rótulos. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 7.726 de 2021, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a empresa Verde Mar pelos 28 anos de sua fundação. Autor, Deputado Antônio Casarantes. Requerimento 7.766 de 2021, turno único. Requer seja formulada a manifestação de pesado pelo falecimento de Adão Marques Batista, pai do Sr. Adalto Marques Batista, vice-presidente da Regional Norte da FIENG. Autor, Deputado Carlos Pimenta. Em votação, os requerimentos. Como voto, Deputado Fábio Avelar. Voto sim, Sr. Presidente. Como voto, Deputado Professor Irineu. Voto sim, Presidente. Eu, Deputado Tiago Cota, também voto sim. Portanto, aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento da comissão de 9.024 de 2021. Excelentíssimo Sr. Presidente da comissão de desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre a implantação da tecnologia 5G do Estado de Minas Gerais. Sala de comissões, 9 de junho de 2021. Deputado Antônio Casarantes. Requerimento 9.076 de 2021. Excelentíssimo Sr. Presidente da comissão de desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com câmara de dirigentes e logísticas de Araguari, CDL Araguari, pela comemoração do seu 42º aniversário. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Sr. Pedro Luiz de Souza, presidente, Pedro Luiz de Souza, que reside com o endereço presidente na Avenida Coronel Teodolino, padre de Araújo, 2374, Centro Araguari, Minas Gerais. SEP 38.440.062. Sala de comissões, 15 de junho de 2021. Deputado Raul Belen. Requerimento de comissão, 9.117 de 2021. Excelentíssimo Sr. Presidente da comissão de desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater políticas públicas que visam fomentar o setor de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Sala de comissões, 18 de junho de 2021. Deputado Antônio Carlos Arantes. Antes de finalizarmos a reunião, questiono aqui a todos os nossos deputados presentes se há o desejo de apresentar algum requerimento ou de fazer alguma manifestação. Com a palavra, deputado, professor Irineu. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados que estão participando desta sessão remotamente. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais, da TV Assembleia. Presidente, não poderia deixar de falar sobre esse projeto de lei que nós acabamos de votar aqui hoje, que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.768, de dezembro de 2000, de autoria do deputado Tramonte. extremamente importante, porque Minas Gerais, essa lei anterior, ela não permitia que o Estado fizesse divulgação e propaganda em outros estados da federação e nem tampouco no exterior sobre a importância do turismo no nosso Estado. E essa legislação, ela vem suprimir esse artigo que proíbe, fazendo com que Minas Gerais possa novamente entrar no cenário do turismo, da gastronomia, da cultura, e possamos realmente fazer com que o povo brasileiro, que conhece, às vezes, pouco o seu Estado, possa também conhecer um pouco mais o nosso Estado de Minas Gerais. Sempre falei, nos dois anos que tive a oportunidade e o privilégio de presidir a Comissão de Turismo e Gastronomia, é que o melhor investimento que se faz é no turismo, porque é o que tem o retorno mais rápido, é o que é mais fácil de gerar emprego, nós temos um volume de emprego muito grande que o turismo opera no Brasil hoje. Então, eu acredito muito que, na hora que a gente aprovar esse projeto, é um projeto de 2019, pela sua repercussão, pela sua importância, ele já deveria ter sido aprovado há mais tempo, mas a gente sabe que a pandemia prejudicou muito e prejudicou sobremaneira esse setor de turismo e gastronomia e setor de cultura, porque ele foi o primeiro que fechou e certamente vai ser o último que vai voltar. E me alegra muito ter participado daquela audiência pública, quando a gente propôs dizer que, nesta comissão, o retorno do turismo, sobretudo para as pessoas que já estão imunizadas, são as pessoas acima de 60 anos. Porque se a gente não puder voltar com quem está imunizado, significa que a gente também vai ter que ser contra a vacina, porque não faz sentido quem está imunizado não poder viajar. Acredito que nós temos que tomar todos os nossos cuidados, mas nós precisamos de voltar a nossa vida normal. Então, eu quero parabenizar aí mais uma vez o deputado Tramonte, dizer que esse projeto ele é de suma importância para o turismo e para a cultura do Estado de Minas Gerais. E aproveitando também, eu participei ontem do primeiro seminário de turismo e cultura da cidade de Cláudio. Eu queria parabenizar aí o secretário de planejamento, de administração, Carlos Eduardo, o prefeito Reginaldo, o vice-prefeito Geraldinho, o presidente da Câmara, Tim Maritaca, pelo belo evento que eles fizeram na cidade de Cláudio, quando eles aderiram ao circuito Grutas Mar de Minas. E quando eles aderem ao circuito Grutas Mar de Minas, que é a grande maioria das cidades estão no Lago de Furnas, eles incluem também o lago aqui que nós temos quatro, é banhado por quatro cidades, que é Cláudio, Cajuru, Divinópolis e Itaguara, também nesse roteiro do Mar de Minas. E que é muito importante, porque nós teríamos aqui, muito próximo da região metropolitana, uma grande possibilidade do turismo. E com a presença de várias autoridades, tivemos a oportunidade de receber lá na cidade de Cláudio ontem, o ex-ministro do turismo, o deputado Marcelo Alvaro Antônio, que fez uma bela palestra, representante do Ministério do Turismo, da Secretaria de Cultura, de vários órgãos do governo estadual e do governo federal. Então, foi um seminário extremamente importante para esse momento da retomada da volta do turismo no Estado de Minas Gerais. Então, quero deixar aqui a minha manifestação de reconhecimento pelo trabalho que a cidade de Cláudio fez e que foi, de forma, assim, muito organizada, muito bem planejada, nesse momento ainda que a gente está saindo, Deus ajudando, desse vírus tão complexo que vem assolar o nosso país. Então, é isso, são as minhas palavras, presidente. Cumprimentar também o presidente do circuito Grutas e Mar de Minas, o Leonardo Oliveira, que é vice-prefeito da cidade de Cristais, que também, à frente desse circuito, ele tem feito um excelente trabalho para a gente resgatar realmente o turismo naquela região e ampliar um pouco para essas regiões que a gente pode trabalhar e pode também fazer com que o turismo seja importante. Então, é isso. Muito obrigado, presidente. Que a gente tenha uma ótima semana. Deputado e querido amigo, professor Irineu, suas palavras, eu acho que vêm em convergência com o que nós pensamos também no exercício do nosso mandato. Eu sempre tenho dito, professor Irineu, que nas crises que nós passamos anteriores a essa, essa é uma crise muito específica porque foi muito agravada pela questão do Covid-19, mas as crises econômicas que o mundo tem vivido aí em 2008, em 2001, nós pudemos fazer um paralelo com a Europa. E ela saiu antes de outros países da crise por conta do fomento turístico que aquele continente exerce ao longo dos últimos anos. Países como Portugal recebem mais turistas do que tem de habitantes em Portugal e tantos outros na Europa. E se investe muito no turismo histórico, cultural na Europa e outros turismos que a gente vê hoje no decorrer do nosso mundo. Mas eu acho que a gente tem que priorizar essa pauta em Minas Gerais, nós temos um potencial turístico imenso, nós temos cidades históricas, nós temos o Circuito das Águas, nós temos o próprio turismo de negócios em Belo Horizonte que tem sido fomentado ao longo das últimas décadas. E eu acho que o projeto de lei do deputado Mauro Tramonte, com toda a sua competência e brilhantismo, veio a trazer mais apoio, segurança e desenvolvimento para esse setor, que eu não tenho dúvida que será a mola mestre do desenvolvimento econômico pós-pandêmico. Eu não tenho dúvida nenhuma. É o setor mais afetado e será o setor com maior desenvolvimento ou desenvolvimento mais rápido pós-pandemia. As pessoas estão presas dentro das suas casas, dentro das suas residências, em isolamento e na ansiedade de passar por esse período tão ruim e poder voltar a conviver umas com as outras, a visitar lugares belos, lugares bonitos e poder respirar um pouco de ar puro. Isso tudo Minas Gerais tem a oferecer de sobra. Então, parabenizar aqui, antes da conclusão desta nossa audiência, mais uma vez, o deputado Mauro Tramonte, toda a sua equipe, por esse projeto brilhante aí, aprovado nesta manhã de 22 de junho. Só para informação, presidente, a Torre Eiffel recebe mais turista estrangeiro por ano do que o Brasil. Só a Torre Eiffel na França. Não estou falando das outras coisas, não. São dados que mostram a... Você imagina o potencial que nós temos para crescer? É verdade. São dados que mostram o tanto que nós temos aqui condições de desenvolver e crescer esse segmento em Minas Gerais. Nós temos muitas belezas aqui, pouco exploradas. E eu acho que essa casa tem buscado dar mais visibilidade a este tema que é tão importante. E sei também, professor, do seu trabalho já, desde o começo do seu mandato aqui em prol do turismo e do fomento econômico desse segmento que é tão importante para Minas Gerais. Então, parabenizá-lo também pelo trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.